JIGPLAY O jogo começou em 2013 E eles tiveram um desafio muito grande Para portar esse jogo Porque as especificações do Wii São maiores do que as especificações do Neo 3DS O console de mesa tudo bem O console de mesa do Wii foi lançado em 2007 Mas a gente sabe que geralmente portátil Tem um hardware bem inferior do console de mesa E o Neo 3DS teve uma pequena melhora De processamento e tal Não foi uma coisa assim muito grande Porque senão seria um novo portátil Mas eles tiveram um desafio muito grande Para portar a versão do Wii para o 3DS Justamente por isso Porque o hardware do Wii é superior E jogar para o 3DS Você teria que também mexer com o 3D Implementar o 3D no jogo Isso requer o dobro de processamento Então os desenvolvedores falaram que se não fosse O processamento mais rápido do Neo 3DS Não teria como portar esse jogo do Wii Para o Neo 3DS Eles disseram que conseguiram manter O gráfico praticamente igual Assim, acho que em questões de textura e tal Eu reparei que as texturas estão piores Quem jogou o Zenoblade Chronicles do Wii E viu o Zenoblade Chronicles 3D Para o 3DS Você vai ver que tem uma diferença de textura Mas eu não sei Porque esses vídeos do YouTube São bem enganatórios Porque a gente vê uma tela do tamanho Do nosso monitor Ou então menor Só que essa tela é maior Do que a tela que vai para o 3DS Então a gente perde qualidade sim Quando vê os vídeos dos jogos 3DS No computador Pode ser que quando você pegar o jogo e jogar Fique mais bonito E eles falam também que graças ao C-Stick O ZR e o ZL Foi mais fácil implementar o port Porque para quem não sabe O Zenoblade Chronicles do Wii Tem suporte ao Class Controller Então eles praticamente não tiveram trabalho De botar isso para o 3DS Porque os botões são praticamente os mesmos Então o analógico virou o C-Stick O ZR e ZL já tinha Então foi tranquilo de portar Na parte de comando Voltando para a parte do 3D Eles falam que conseguiram manter Assim um gráfico bem parecido Se tiveram que diminuir a resolução Obviamente que a resolução doía Para uma tela de uma TV grande e tal E para o portático Não precisa ser uma resolução tão alta Não diminuir a resolução Mas eles tiveram um desafio também muito grande Porque o ambiente do Zenoblade Chronicles É muito grande É muito aberto Então eles tiveram que rebolar Para conseguir botar aquele ambiente enorme E o efeito 3D junto Mas eles conseguiram E eles esperam que agrade a todos os jogadores Eles informaram que tentaram manter O jogo bem fiel Na versão do Wii para o New 3DS Só que eles tiveram que fazer algumas adaptações Como por exemplo Na tela do jogo do Wii Tem muitas informações Informações da Party De Quest Várias informações ficam na tela Porque você vai jogar em uma tela Sei lá De 29 Antigamente Ou uma tela de 42 50 Hoje em dia E o 3DS O New 3DS tem uma tela pequena Porque é um portátil Então eles tiveram que tirar coisas da tela E colocar na segunda tela Não vai ter suporte a touchscreen Tipo Como se você fizesse controle do jogo Ou fazer alguma coisa assim Muito a mais no touchscreen Porque justamente por Limitações do hardware Mas todas as informações que não aparecem na tela Vão aparecer embaixo Provavelmente a vida Os personagens O menu Tudo deve ser pela tela de baixo Então como eu falei Os desenvolvedores tentaram manter o máximo De fidelidade da versão do Wii Então a gente não vai esperar muita coisa diferente Na versão do New 3DS Além do efeito 3D Vai ter uma parte de colecionável De imagens e tal Que foi solicitado Para colocar nessa versão do New 3DS Talvez alguma interação Do amigo do Shulk Não foi nada confirmado oficialmente Mas acredito que tem algo do tipo Porque é um amigo do Shulk Tem que fazer suporte Ao Xenoblade Chronicles 3D Porque é o único jogo Que vai poder fazer suporte A não ser o Xenoblade Chronicles X Vai sair pro Wii Mas acredito que tem alguma função Mas não foi dito o que será E de resto pessoal O jogo vai ser exatamente a mesma coisa Do jogo do Wii Só que os desenvolvedores esperam Que as pessoas joguem Até mesmo quem jogou no Wii Não conseguiu terminar Ou quem não jogou Jogue no New 3DS Porque o jogo tem um tempo Da história do jogo De 100 horas Que é uma campanha muito grande Muito extensa E geralmente as pessoas Não tem esse tempo Pra sentar na frente de uma TV Ligar o console e jogar Já com o portátil Com o New 3DS Ela pode jogar no ônibus Jogar no metrô Jogar indo pro trabalho Jogar indo pra escola Sei lá Jogar fora da sua casa Sem necessidade de ficar sentado No surfar e jogar Então eles acreditam Que as pessoas vão ter mais tempo Pra desfrutar desse jogo Do que tiveram no Wii Então eles estão confiantes Que as pessoas Comprem o jogo Pra jogar a primeira vez Ou jogar novamente Quem já jogou no Wii Ou não conseguiu terminar Ou até mesmo Não conseguiu terminar E tá com saudade De jogar de novo Foi anunciado Que quem quiser comprar A versão digital do jogo Vai precisar de um SD card Maior do que de 8 GB Lembrando que o New 3DS Vem com um SD card De 4 GB de fábrica Então se você quiser Comprar a versão digital Do jogo Você vai precisar comprar Um SD card maior Do que de 8 GB Eu consegui comprar Lá um de 32 GB Porque provavelmente Você vai ter coisas aí Pra achar Pelo menos no Pokémon Shuffle E alguns demos Que são gratuitos Então Se for comprar lá Um SD card Se você tem um 3DS Que vai baixar A versão digital Compra lá um de 32 GB Porque Se eu não me engano É o máximo Que um 3DS aguenta Então você já ter lá Um espaço grande Pra comprar jogos Futuramente E conseguir ficar na boa Sem precisar Apagar um jogo ali Um jogo aqui E pra finalizar As informações desse vídeo Foi anunciado oficialmente Que sairá um stream ao vivo De informações Do jogo Xenoblade Chronicles 3D Esse stream ao vivo Vai ser rodado No Niko Niko Que é como se fosse Um tweet de abonês Sabe Que tem Que passa Vídeos ao vivo No dia 28 de março Às 9 horas Horário de Brasília Aqui no Brasil Tá Eu não tenho o link ainda Assim que eu tiver o link Que eu coloco lá na fanpage Do canal de gameplay No Facebook Ou no Twitter Então fica ligado Nessas duas redes Assim que tiver Esse link Eu posto lá E você Se tiver de bobeira Aí as 9 horas da manhã Se quiser acompanhar Ao vivo Vai ser japonês Mas se tiver alguma novidade Assim demais Dá pra você Visualizar sem problema nenhum E pra quem tá curioso A data de lançamento Do jogo Vai ser dia 10 de abril Na Examérica Então vou fechar por aqui Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo De novas informações Sobre a versão Do Zeno Blade Chronicles Do Wii Para o New 3DS Lembrando que esse jogo É um exclusivo Para New 3DS Como eu falei aqui Só foi possível Portar esse jogo Para esse modelo Do 3DS Que é o New 3DS Devido a todas as suas melhorias Se não é inscrito no canal Ainda inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo Do New 3DS Vai fazer gameplay Convide aí pra cá Pra se inscrever E fazer parte do canal Aqui junto com a gente Pessoal Se tiver alguma dúvida Algum comentário Pra fazer Comenta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Aqui Como a gente sempre faz Nos comentários Do vídeo As redes sociais Vai estar aqui do lado Canal Dig Play No Facebook Dig Play No Instagram E Dig Play Também no Twitter Todos eles É Barra Canal Dig Play É só acessar lá Facebook.com Barra Canal Dig Play Instagram.com Barra Canal Dig Play E Twitter.com Barra Canal Dig Play Pra ficar por dentro De todas as informações Da Nintendo Por fora Do Youtube Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau